O cuidado na fresagem... Gente, vocês são implantodontistas. Eu sei que vocês são os caras mais conscientes na técnica de vocês, na prática de vocês. Entendeu? Eu tenho certeza disso. Não estou sendo hipócrita. Tenho certeza disso. E você precisa dominar a técnica ali. Domina a técnica. Entendeu? E é guiada. Uma coisa que, assim... Quando a gente faz cirurgia mão livre, uma das nossas preocupações na cirurgia mão livre é o quê? Durante a fresagem. É basicamente... Não. Vamos ver se vocês concordam comigo. É basicamente profundidade de fresagem. Eu acho que o maior risco que a gente tem em qualquer procedimento é a profundidade da fresagem. Região de seio maxilar, região mandibular, região anterior, ninguém quer ponta de implante saindo em fossa nasal. Isso para tudo. Não é a nossa maior preocupação? Profundidade de fresagem. Você não quer fazer uma elevação de seio maxilar? Você quer fazer uma cirurgia ali tocando o seio maxilar? Ah, isso aqui está próximo do mandibular. É a profundidade de fresagem. Nossa maior preocupação. E a guiada me dá essa segurança. Justamente na profundidade de fresagem. Que agora eu tenho uma referência fixa ali na região para a gente poder brincar. E além da profundidade de fresagem que ela me dá, ela me dá todas as angulações possíveis. E além da profundidade de fresagem,